Ho, ho, ho! Feliz Natal! Aí, galera, 24 de dezembro de 2021, vídeo especialíssimo, Ronda Forte Norte! Hoje eu vou falar sobre isenção fiscal, hoje eu vou falar de um assunto que estava congelado, que a gente ficou um tempão aqui parado, sem ter a pauta, sem ter carro, sem ter efetivamente a isenção contemplada, como agora já se configura o IPI com o novo teto, a discussão agora do ICMS também com o novo teto, nós vamos falar disso, dos valores, nós vamos falar dos modelos, qual é o carro ou quais são os carros que estão disponíveis a você PCD. Então, você PCD, resenha, pauta, ronda, volta, a programação, a gente sempre espera ter as publicações e ter os carros para poder falar. Por isso que, às vezes, a gente tem um tempo na timeline aqui do canal sem falar do assunto PCD, porque não tínhamos um carro e não tínhamos um programa de isenção efetivo com teto de IPI mais ICMS para trazer. Então, hoje eu vou falar sobre o novo Honda City 2022. Vou também falar sobre o taxista, mas em outro vídeo, agora a gente vai separar as pautas para você taxista que precisa de ajuda, de apoio. E você, mamãe, papai, ou você que tem alguém sobre a sua guarda, sobre a sua tutela, vamos falar sobre isenção fiscal da forma mais ampla. Modelos, preços, disposição, prazo de entrega e depois o segundo bloco, taxista. Beleza? Fica com a gente. Se esse é o seu primeiro vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber toda a Santa Cesta as notificações do meu parceiro Honda Forte Norte. Agora eu vou com ele, o rei de Interlagos. Ele, deixa eu me paramentar aqui. Fernandinho, pé no porão! E aí, Thiagão? E aí, chefe? Como é que você tá? Mais uma vez, obrigado. 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 Eu que agradeço. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo retorno à nossa playlist com um assunto legal. Não, não aguentava mais, né? Tinha que voltar aqui com as notícias aí do PCD. Quanto tempo? As novidades faz tempo, acho que um ano já, hein? Ah, é. É, aquele negócio foi feio aí. Essa pandemia não adianta. É o efeito dominó e veio vindo, a gente foi segurando até onde dava, mas chegou um momento que a gente não tinha nem carro pra atender, as normas mudaram. Mudaram, ficou muito confuso e não tinha carro pra se enquadrar. Então, agora, hoje, véspera de Natal, vamos começar e finalizar o ano já pensando lá em 2022. 2022 e pé no porão. Pé no porão. Bom, já que é pra falar de pé no porão, atualizando a galera aí também, Hot Classics tá voltando, certo? A programação 2022. Vamos ter na nossa pauta, provavelmente no Guia 1 Racing, aí, alguma parada nessa linha, um conteúdo de você no piloto do Chevette 110 acelerando uma barbaridade lá em Interlages. É isso aí. É isso aí? Bora acelerar, né? Então, vamos lá. Bom, já que agora a gente vai falar de acelerar, quero mostrar pra galera o New City 2022. Já tem pré-venda pro varejo, certo? Já tem agora configuração e versão, três versões que ele chega. E-X, E-XL e Touring. Exatamente. E hoje nós vamos apresentar a versão E-XL. É isso aí. É um carro que vem aí pra inovar, né? Além de suas linhas de design e tecnologia avançada que começa a mudar aí a gama da Honda. Já focando no futuro, né? Ele vem com uma missão, eu diria que difícil, que é ser o sedã da marca para o ano de 2022. Falando de produtos nacionais, a gente não sabe ainda o que virá com os importados, mas o sedã nacional da Honda pra 2022, oficialmente, é o Honda City, né? Então, ele substitui Fit, ele substitui Civic e substitui o próprio City Sedan, né? Que era a versão 2021. Então, agora, vamos falar um pouco do que esse carro traz de inovação. Vamos começar pela frente? No visual pra vocês, toda uma linha nova de grade dianteira, capô, bloco óptico, né, Fê? É, bloco óptico desse carro e essa frente vai ser a marca Honda. Todos os veículos, na hora que você olhar pra frente dele, ele vai ter essa serigrafia aí, colocada em todos os veículos. Ô, Fê, quando a gente fala do bloco óptico, eu tenho um canhão de projeção central, tenho halógeno e tenho DLR na parte superior, né? E halógeno no faraó auxiliar. Na parte inferior, na base do design desse para-choque, também com uma configuração nova, né? Eu tenho agora um sistema de parâmetro de distância, né? Que vai conversar lá dentro com um programa, eu acho que mais efetivo em segurança viária. É isso, né, Fê? É, ele se chama sistema Lane Watch, né? Lane Watch, tá. Lane Watch, que é assistência pra redução de pontos cegos, né? Então, é um carro que tem... Traz aí o que trazia no Touring antes, né? A câmera no retrovisor pra os pontos cegos. Então, é um conjunto mais de segurança, além da atualização, né? Falando então nas laterais agora, eu venho com uma área muito mais vincada, né? Se a gente olhar a parte superior, na versão anterior ele não era tão vincado. E esse vinco, ele vai de fora a fora, né? Ele sai aqui da conexão do bloco óptico até praticamente a lanterna, que também se conecta à tampa do porta-malas, né? Ele cresceu aí os 9 centímetros e ficou com uma linha de seda médio pra grande, né? Bem legal. Justamente pra poder atender os veículos. Design de rodas novos também, né? Então, ele vem... Em cada diamantada, aro 16. Aqui, calçado no Ex, dos Bridgestone, é Copia, um pneu mais macio, um composto pra ser mais econômico, um pneu mais ecológico, inclusive. Bom, saímos agora pra traseira. Na traseira, nova configuração nova, configuração de porta-malas inédito, né? Fala aí, Feio, um pouco desse porta-malas. Lanterna aqui toda em LED, ela é toda em LED. Porta-mala de 519 litros, né? Tá. Com a abertura interna e a abertura na chave. A gente consegue abrir, Feio? Vamos lá, vamos abrir. Acho que é legal falar. Ó, vamos voltar aqui, então. Olha isso, que coisa louca, né? Vamos pro porta-malas primeiro, depois a gente vai tim-tim por tim-tim. Dizendo o que a gente gosta de fazer aqui, ó. Bom, capacidade em litros? 519. Caraca! E uma boca maior até que do Civic, antigo. É, como o antigo City, né? Ele ganha na altura e rebate os bancos. Ah, legal. Isso também é um programa que a gente vinha em outros modelos, né? Sim. E daí, hoje nós não vamos falar do hatch, que substituiu o Fit, mas só pra deixar um spoilerzinho aí. Opa, opa, opa. O hatch vem com um sistema de rematimento de banco igual do Fit. Ah, os Magic Seat. Os Magic Seat. Legal. Bem no City hatch. Legal. Então não tem nenhum carro hatch no mercado que tem um sistema de Magic Seat. Bem legal. Então fica um spoiler aí, porque a hora de chegar, nós vamos ver. É, eu gostei do acabamento. Então as mantas, um acabamento num tecido, um carpete mais claro agora, né? Bem feito. Isso, além da acústica, né? Do carro, de barulho, de segurança até, pra tudo que você carrega aqui. Não ficar batendo no carro. Então ele é todo forrado. Não tem nenhuma parte que não é forrada. Legal. Bom, vamos falar do bloco ótico, Fê? Esse aqui eu achei divino, cara. Ficou moderno, porque agora ele vem com três divisões aqui, três cortes. Aqui ele vem com retroiluminação em LED e alógeno na parte superior. Pisca e ré... Olha aí. Ah, moleque, você é louco, tio. Olha aí. É bonito demais, hein, pai? Além do design ser muito bonito, pra segurança é super importante. Uma acuidade visual maior, né? E invadindo a lateral, ele projeta também um ponto visual lateral. Isso é importante porque, além do visual lateral, ele mostra quando tá aceso a lanterna traseira e a dianteira, o tamanho do carro que tá do seu lado. Então, pra segurança também. É como se fosse uma medida, né? O carro vai daqui, lá. Outra coisa que eu achei legal, você tem a impressão de tá com um bodypack, né? O corpo do para-choque mais largo. E depois você tem aqui o olho de gato na parte inferior. Já agora de série na versão sensor de estacionamento, câmera de ré e integração, tudo lá dentro com a multimídia que nós vamos falar já. A anteninha Shark agora no teto, certo? Ele segue com a mesma proposta. E aqui, já que eu tô com um piloto hoje, além de ter gestor do programa de vendas diretas, é bom falar com um piloto. Porque aí a gente fala sempre sobre o extremo. Fê, pô, a Honda não poderia ter colocado, já que ele vem com disco na dianteira, disco na traseira. Você tem uma opinião a respeito disso que você sempre explicou pra galera. Se tiver gente nova no canal, explica aí. Por que esse dimensionamento de freio é adequado ou você acha que tinha que ser disco? Não, então, o que acontece? É, num carro desse que não tem tanto peso, né, e ele tem uma tecnologia muito alta, não tem a necessidade de ter os quatro discos, né. Ele tem o disco na frente porque a frente é o que segura o carro, a traseira é o que dá equilíbrio no carro. Então, com o sistema de ABS, EBD e todos que ocupam aí nesse carro já desde a outra geração, ele não tem a necessidade de ter um disco na traseira. A própria lona segura bem o carro e dá o equilíbrio que ele precisa com o menor consumo de troca de peças. Enquanto que se fosse um disco, ia consumir mais pastilha e tudo mais. Então, sempre pensando no custo-benefício do carro e na segurança. Ó, top. Fê, vamos mostrar o cofre porque eu acho que grande parte da galera que tá conectada com a gente aí deve tá perguntando. Pô, todo mundo tá optando pelos turbopropulsores. A Honda aqui, ela manteve o motor com bloco em alumínio, com uma excelente troca térmica, com 1.5 litros, 4 cilindros e com algumas tech specs, algumas novidades. Vamos falar um pouco destas inovações que a Honda disponibiliza na nova geração do City 2022. E cada vez mais o motor tem ABS, que é esse plástico rígido, e alumínio. Então, isso faz com que o motor fique mais leve, né? E hoje, com a tecnologia e remapeamento desse mesmo motor e alguns ajustes, ele ganhou aí em torno de 10, 11 cavalos pro anterior. Caraca! Então, tá sensacional o carro. Não tem... Fala, cada vez menos manutenção você vai ter, com mais potência e mais economia. Esse é um outro aspecto legal, porque a Honda mantém a transmissão continuamente variável, time que tá se ganhando não se mexe, certo? É, e a tendência é até que a Honda venha com o câmbio CVT e outras marcas começarem, hoje já tem muito no mercado esse câmbio CVT, mas a Honda é pioneira, né? O motor não ocupa tanto espaço, então pra uma manutenção de um mecânico é mais fácil, se ele precisa mexer. Mas você observa que não tem muita manutenção que faça esse carro, né? É, periodicamente, óleo, filtro, esse tipo de coisa, pode ficar. Então, mandar um abraço pro meu tio, esteve aqui ontem, eu vendi o primeiro Civic que eu vendi Turing, 2017, foi pra ele. Ontem ele veio fazer a revisão dos 30 mil ainda. Nossa! Tá muito novo. É novo, zero. Mas não quer trocar o carro, é sensacional, né? Então, a economia, ele falou pra mim ontem que fez 19.6 na estrada. Eu acredito. Então, assim, cada vez mais a tecnologia vem chegando, a economia, e não só a economia de combustível, a economia de manutenção, de cuidados com o carro, como eu falei agora há pouco do freio, da caixa, com o motor mais acoplado, menor. Os coxins mudam? Os coxins hidráulicos, igual nós tínhamos na WR-V. Então, já tem os batentes hidráulicos e coxins hidráulicos, pra que o carro passe aí pelos alguns buraquinhos que a gente tem aí no São Paulo, mas não absorva pro cockpit, pra dentro, onde tá os passageiros. Tá, isso é legal de dizer, galera, que é uma evolução, porque não era assim na versão anterior, tá? Então, agora, os coxins motor e câmbio, além da suspensão, certo? São banhados a óleo, e aí você não tem essa transferência dos solavancos e a acústica sendo transferida pro cockpit. Muito legal. Fê, já que a gente tá na frente, vamos falar do bloco óptico antes de entrar? Vamos. Porque esse também teve mudança, acho que era legal ativar, mostrar pra galera aí, que ele já ficou lindo, só com esse redesign da assinatura superior aqui, ó. Vocês tão vendo? Do DLR, né? Mas, olha agora. Uou! Aí sim, moleque! Então, agora, a gente tem aqui, ó, um setup que traz canhão de projeção halógeno, halógeno pra alto e baixo, que é essa luz lateral, certo, Fê? Isso. E... Ele tem um alcance maior dessa maneira, né? Sim. Trazendo mais segurança. Halógeno para o pisca, antes o DLR ele ficava pra cá, né? Então, agora ele tá aqui, né, Fê? É. E, também, halógeno para o farol auxiliar, também com esse redesign na estrutura do para-choque. A saia eu achei que ficou divina. E, aqui, é a parte que vai fazer também o parâmetro nas outras versões da Turing com o ACC, o piloto automático adaptativo. Isso nós vamos falar no futuro em outras versões. É o spoilerzinho do Turing, né? É, já teve da versão hatch, agora do Turing. Bom, vamos lá pra dentro, falar um pouco do que o carro traz. Tá aí, galera, em detalhes. Quem tiver alguma dúvida ou quiser alguma outra informação, vai deixando aí nos comentários, pra que a gente possa responder a geral, tá? As grandes mudanças também, na minha opinião, ocorrem na parte interna, porque essa tá com uma entrega dos carros gringos e de uma proposta que vinha só nos modelos topo da gama. Bom, acabamento em porta agora. Plástico inferior, couro superior. Plástico superior, cromado, abertura e fechamento de trava, certo? E tweeter pro sistema de som, bem legal. Aqui, retrovisor e aqui os vidros elétricos. Trava de vidros e trava de portas. Fechou? É isso aí. Bom, aqui mora a grande mudança. Vamos dar um panorama aqui em geral. Ó, mudança no sistema de bancos, mudança na ergonomia, mudança no design. O banco tá mais concha, né? Que a gente abraça mais pra sua segurança também. Ó lá. O volante é igual do Accord. Ele tem o sistema que já era avançado no Accord híbrido. Ele tem o volante bem próximo ao sistema do Accord. Piloto automático, inclusive, comando de rádio. Do lado esquerdo, ó. E do lado, já revestido em couro, tá? Um grip, uma pegada com a bolacha da Honda num posicionamento menor, central, né? Ele tem uma pegada menorzinha também. Aqui o Cruise Control, né? Aqui também as aletas na parte traseira. E agora, já na versão EXL, o Ignition no botão, como a gente tinha no Civics. E desde a versão EX, todos vêm. Ah, legal. Todos vêm. EX, EXL e o Tune. Top, top, top. Esse painel, ele é TFT. Ele é totalmente digital, né? Deixei do outro lado ali pra desligar ele. Pera aí. Vamos lá. Bonito, hein, Fê? Ó, cluster todo digital. Vamos ativar ele? Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Olha isso. Sai louco, mamãe. Ele é totalmente TFT, digital, né? Olha isso, gente. E a tela acompanha aqui, ó. Welcome da tela. Nós vamos falar dela já, já. Segura aí. Bom, inteiro digital. Você tá olhando, você acha que ele é análogo digital. Não. Ele é todo digital. E se você olhar aqui, ó. O que o Fê tava falando do Accord Hybrid. Ele entra aqui, ó. Nessa parte do console aqui. Pra você, ó. Ele avisa lá, cinto. Tá vendo? Que os dois da frente estão saindo. Porta aberta. Com o peso, né? Através do peso. Isso é bem legal. Muita eletrônica embarcada em prol da segurança. O que mais que eu vou ter agora no cluster, Fê? Olha isso. Que louco, hein? Muito legal. Ó. Ele, ó. Isso aqui é legal. Ele vem com o echo, né? Que é, ó. Aquela tocada mais... Suave. Calma aí. Suave. Relaxa, cara. Sistema de economia igual nós tínhamos já no CES. Civic, né? Tá. E agora ele veio pra todas as versões também do CIT. Ele faz uma troca antecipada, diminui a rotação, fazendo com que assim você tenha uma economia maior de combustível. Menor rotação, menor consumo. Aqui a gente vem pro modo rear, né? Parking, rear, ré, neutro, drive e o modo S. Então aqui eu tô entendendo que também tem o inverso. Uma sensibilidade maior, diminui o lag no acelerador e faz com que a marcha... É bem legal. Black piano, copia holder duplo. Outra coisa que eu achei legal aqui, ó. É que agora você tem duas USBs já no console, tá vendo? E mais uma tomadinha e o porta celular que fica aqui ao lado. Posicionamento central com ar-condicionado digital. Isso é bem legal também. A gente tem que ativar o carro que eu já mostro pra vocês. E outra coisa que eu achei muito, mas muito fino, cara. Ficou demais. É o padrão dessa construção do painel. Olha isso. Ele traz uma faixa central em black piano, couro na parte inferior. O plástico, como todos os carros no Brasil, na parte superior. Mas ele tem um toque a mão assim, mas aveludado, né? Desse plástico. Sai louco. Ó, você tá com o seu celular já conectado? Não. Não? Então, ó que legal. Ele tá trazendo aqui... Alguém tá? Alguém tá conectado na central e ele tá trazendo pra gente já o WhatsApp. Um pop-up do WhatsApp. E o legal é que aí você pode responder com comandos de voz aqui, ó, no volante. A mensagem do Sérgio da ER. Lá, você aperta aqui e ele responde. Transcreve um texto e a pessoa, o Sérgio, vai receber uma mensagem em texto. Isso é legal porque não faz com que você tire as mãos do volante. Que nem precise, muito menos, estar com o celular à mão. Top, né, Fê? É, bem bagado. E esse daqui tem o Apple CarPlay Android Auto, que já tem aqui na tela. Ah, vamos ligar ele aqui. E? E é, não precisa do cabo, ele consegue espelhar via Bluetooth. Ah, isso também é uma outra... É, uma outra, porque eu antigamente até espelhava, mas com o cabo. Ah lá, ele já avisou que tem o celular conectado aqui, né? Aqui, quando eu chamo o Apple CarPlay, ele vem pra cá. Tá vendo? E Wi-Fi, você pode utilizar o Apple CarPlay Wi-Fi com Bluetooth. Mesmo assim, você ainda pode ter USB mais auxiliar e as funções de rádio também. Vamos dar uma olhadinha na câmera, como que ficou. Ó, as linhas guia se movimentam, tá vendo? Você tem três posições de câmera, né? Que eu acho bem bacana. Isso é bem legal. Essa que tá aqui, ó, é tipo aqueles olho mágico de porta. Pega bem a lateral. Esse é um sistema tradicional, então vou voltar aqui só pra ver a diferença. Como abre a lateral aqui, né? E essa aqui é a que eu acho incrível, que vira pra baixo, né? A câmera. Isso é legal porque, pra quem quer cuidar, né? Quer olhar antes de sair, quer ter certeza que não tem nada parado, né? Uma criança, um objeto, um pet ou outro carro. Coloquem aqueles como o Fê, que cuida dos para-choques. É. Tem esse modo aí, né, Fê? É, e você numa vaga apertada de shopping ou de apartamento. Sim. Você consegue chegar bem próximo, né? Sem bater. Ao obstáculo. Em nada e em ninguém. Bem legal. Ó, o display do ar-condicionado, como o Fê falou. Tá vendo aqui, ó. Ele é digital. Eu achei isso fantástico. Ele tá avisando aqui, ó. Tem gente passando lá, ó. Que legal. Ele traz distância, cor e sonoridade. Também, assim como nos outros, ele projeta aqui o mesmo campo visual que você teria da distância do objeto. Isso é legal. Ele replica na sua tela TFT e também no seu multimídia. Tá? O Black Piano vem pra tudo. Achei muito bacana isso. Eu vou pra trás agora pra dar uma amplitude maior, pra vocês terem uma ideia, mas eu achei muito legal. Aqui, Fê, eram as funções do limitador? É. Que legal. Então aqui, ó. Você vem agora pra mais ou menos. O carro tá parado, então eu não vou conseguir. É, acima dos 40 só que ele ativa, né? Ele ativa. Acendimento automático dos faróis. Isso eu achei uma coisa muito legal. E uma outra coisa interessantíssima. Lembra que a gente falou lá fora do Lane Watch? Se você der automaticamente a seta para o lado direito, ó, tá tocando o telefone, ó, que legal lá. A pessoa tá conectada e tá lá, ó. Tá aí, Fê. Ó lá, ó. Ó, dei seta pro lado direito. Quando eu dou seta pro lado direito, ele já me aponta lá, ó, o instrumento CRV, todo o meu campo, tá vendo? Ó, e também me projeta aqui, ó, ele tá me falando aonde eu estou vendo. Legal. É, tira exatamente o ponto cego, né? E se eu não der seta e só apertar o botão, ele também me projeta a qualquer momento. Isso é legal, porque traz isso que o Fê falou, que é zerar as questões do ponto cego que você teria. É, black piano na divisão. Aqui agora mais, eu achei mais efetivo ainda nessa refrigeração, né? Com um posicionamento maior, regulagem de altura dos faróis, sistema de estacionamento que você pode desabilitar e o controle de tração que você também pode desabilitar. Cara, gostei demais. Bom, eu vou lá pra trás pra dar essa panorâmica pra vocês do que te entrega o New City 2022. A gente já falou do cofre, agora tem novidade também, que são difusores de ar-condicionado duplo. Entra aí, FEC, que é um cara pequenino, copyholder duplo. Eu vou aqui, deixo lá o Marcião, meu querido Marcião, tocando a frente. Ele tem um seat, dele acho que é 17. Tá na hora, hein, Marcião? Ó, ar-condicionado com difusor duplo, uma tomadinha de força. De força pra garotada não brigar aqui. Então, ó, coloca aquele splitter com até dois, três ou quatro carregadores ao mesmo tempo. Olha o design do banco que o Fê tava falando. Não, é sensacional. E fora o conforto aqui atrás, né, que você achou, Tião? Nossa, achei. Ó, tava ajustado pra mim lá na frente. Eu achei, Felipe. E assim, ó, mais de quatro dedos aqui no joelho. Ó. Ó, a cabeça do Fê é um cara alto também. Então, um cara de grandes proporções. Numa viagem, né, muito tempo dá pra ir sossegar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Marcião, tá aprovado, viu? Pode trocar o da família aí e me convidar pra vir aqui atrás, enquanto você toca o New City 2022. Cara, visual bem legal. Muito mais a cara de um Accord, né, do que efetivamente o que a gente tinha com o City 21. Bom, agora é hora, Fê, da gente falar do como vai ficar. Vamos lá. A configuração e os preços. Ah, antes eu quero falar do consumo, galera. Ó, o Fê tava falando sobre os 10 cavalos a mais, né? Esse carro agora tem injeção direta de combustível. Então, você dá o pé e ele responde instantaneamente. E olha isso. Lembrando que isso aqui são os dados do Inmetro. Ninguém anda nas condições do Inmetro. Vai fazer muito mais. 9.2 no etanol, cara, 10 e quase 11 na estrada. E o antigo City, aqui na gasolina que eu lembro de cabeça, era 12.4, com motor de 116 cavalos. Agora nós temos um motor mais potente de 126 e mais econômico. Tá aí, ó. Então, você curtiu? Curtiu? Você falou, pô, tá legal. Quer reserva? Senta aí, Fê. Vamos lá, trocar uma ideia aqui, fazer aquela nossa resenha. Nós estamos aqui há quase 30 minutos. Eu falo que os nossos programas, quando a gente gosta do negócio, quando a gente se gosta de carro, infelizmente ou felizmente, não dá pra fazer aquela coisa rapidinha, porque tem tanta coisa nova, tanta coisa tecnológica que acaba ficando pra trás. Então, a gente gasta pouco, né? Imagina. Eu lembro sempre de Interlagos, a bordo de WRV, fit. Aquele fit insano, da CBA lá, da CBA? É da Superbike lá. Superbike? 200 cavalos? 200 cavalos. Turbo? Mecânico turbo. Certo. Ele é um brinquedinho bacana. Divertido. Mas vamos embora aqui, falar dessa configuração 2022. E vamos ver se a gente leva esse ano lá pra pista, né? Vai ser legal, hein? Vamos levar. Vamos levar. Tô na fila. Foi meu nome aí, pô. Vamos lá. Fê, mudanças no cenário legal, no que diz respeito à lei federal, a lei 899, a PL 5291, a todas essas... É, nesse mês aqui, só nesse mês, a gente teve 11 emendas aí pra ser votada, né? Então, tem bastante coisa mudando, acontecendo, e eu acredito, né? Eu vejo que é pra melhor. Sim. A gente ainda não teve as publicações no Diário Oficial, por isso eu repito, que nem tudo eu tô trazendo, porque senão, todo dia vai ter uma mudança. Eu tô tentando esperar a definição, a publicação no Diário Oficial, pra apontar. Mas com base em tudo isso que aconteceu, nessas emendas, nessas mudanças, nas transições, a gente quer falar da configuração para o novo teto do IPI. O novo teto do IPI vem com 200 mil propostos. É, ele já tinha ido pra 140, né? E agora vem pra 200 mil. Renovado até 2026. Renovado até 2026. Então, nós vamos falar hoje do New City, mas saiba que os outros modelos estarão contemplados no que diz respeito a preço. Sim. Ah, depois a gente fala de disponibilidade. Fê, aí, quando eu venho para o ICMS, não tivemos ainda a publicação que agora vai trazer o teto, não de 200, mas de 100 mil, com a ressalva que a diferença entre os 70, que já é o vigente, aos 100, os 30 mil reais serão pagos por aqueles que têm direito, né? Proporcionalmente. Tanto IPVA quanto ICMS. Tá, legal. Então, quando eu falo no IPVA, a conta vai ser a mesma. O que passar de 70 mil para o valor do carro, a gente calcula a diferença e computa, né? Sobre essa diferença, 4%. Isso aí. Top demais. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários. Quero aproveitar também e lembrar que algumas transições estão acontecendo agora em relação ao IPVA de 2022, dos não condutores, das famílias que cuidam de alguém sob a sua tutela, sob a sua guarda e que já tem um carro seminovo, não o carro novo, o seminovo. Estou falando do IPVA de 2022 para o seu seminovo. Ah, mas Tiago, como que eu vou fazer? Hoje tudo, a gente fala das esferas que primeiro é entrar com o processo de forma não jurídica ainda, de forma administrativa e depois, uma vez que você tenha essa negativa, aí sim entrar com esse pedido jurídico. Então, para isso, eu vou deixar na descrição do vídeo o escritório da Abreu Advogados. É um grupo que está ajudando as pessoas que têm o direito, mas tem a dúvida. Ah, não sei se eu posso, não sei se eu consigo, não sei se dá. Está em dúvida? Manda um e-mail lá para a doutora e ela vai te ajudar. Fala, ah, sim, dá ou não. E dali para frente, você vai cuidar não do carro da isenção, mas do seu, talvez, segundo carro da casa. É legal falar disso, porque muita gente não sabe. Fala, ah, eu não sabia. Então, faça a sua consulta. E quem cuida de alguém também, que às vezes a gente fala da criança, fala das reduções de mobilidade que são geradas, talvez, por doenças de ordem intelectual, paralisia cerebral, quem teve algum AVC. Aqui a gente falava só das crianças, mas você sabia que as pessoas da maior idade que também tiveram alguma... Também tem alguma limitação. que teve um AVC ou que ficou com uma sequela, porque voltando lá atrás, na base da lei, o que traz o direito à isenção fiscal é a redução na mobilidade, gerado por uma sequela. e não só o mal em si, aqueles que estão elencados. Muita coisa mudou, né? A gente falava de tendinite que dava direito, bursite que dava direito e deixou de dar, deixou de figurar entre os leves e ficaram os severos. E agora eu estou trazendo, então, esses de ordem intelectual ou de ordem motora, como sequela, que vão dar o direito. Estou em dúvida, chama aqui abaixo e já era, resolve a sua dúvida. Mas tem uma emenda também para voltar às menores. Legal. Teve a inclusão também... Foi a Michelle Bolsonaro que colocou, inclusive, que eu estava lendo. Que legal. E teve também a inclusão do deficiente auditivo. Sim. Isso eu achei muito legal e a mesma coisa. Ah, eu não sei se eu tenho direito, não sei... Chama aqui, manda um e-mail e acabou. A gente ajuda e, ah, sim, tem direito. Caminha. Não, não tem. Para por aqui. Acho que isso é bem legal de falar, tá? Outra coisa legal também é lembrar a você que ainda não formou a opinião em relação... A gente fala muito sobre os modelos que você visite todas as marcas. Porque as marcas agora vão começar a trazer de novo os modelos com a possibilidade dos novos tetos. Anda no carro. Anda no carro. Passa o pescado. Se atende ou não a necessidade. A sua necessidade, é. E do deficiente. Sim. Tá? Seja ele maior ou menor. Fê, Então, vambora agora. A gente falou da atualização, falou da lei, do que vai ser, do que pode ser 2022. Vamos falar do carro. Esse carro, ele vai ter três configurações. As três estarão disponíveis ao PCD? Sim. Ainda estamos aguardando a Honda adequar, mas eu já estou tirando pré-venda do PCD para fevereiro. Então, nós temos nas três versões, EX, EXL e Turing, que se enquadra com a isenção de IPI. Já que agora o TETA é 140, que está sendo aprovado para 200. diferentes. Então, toda... Estou da gama? Relaxa, velho. Todas as versões vão entrar. Porque, visto aí que a Turing, que é a mais completa, é 129, então ela vai entrar também. Então, vamos apresentar para o Brasil. Lembrando que, como é o IPI, você de todo o Brasil pode comprar com o Fernando Pé no Porão. Você pode ter a certeza de um bom atendimento e do seu new seat na garagem. Então, a versão EX. Eu vou te falar aqui. Ele tirou do bolso aqui. É que eu vendi um seat sábado. Então, vamos falar. Para quem? O seu Salvador. Ele é de Mato Grosso. Cuiabá? Pega aí, vê se é Cuiabá. Deixa eu ver. Vai lá. Cuiabá, beijo para a tia Valda. Rondonópolis. Rondonópolis? Você é louco! Rondonópolis. Salvador. Eu posso falar, Salvador? Ele foi o primeiro fora de São Paulo a fazer a compra aqui do seat PCD. Parabéns, Salvador. Um grande abraço para o Luiz Guarani, da Guarani Seguros. Lá de Rondonópolis. Para o pessoal da Bergamasco e Transportes, que eu visitei muito. Para a Semente Zouro Verde, que eu também visitei muito. Tem boas histórias aí com segurança automotiva em Rondonópolis. Você sabia que Rondonópolis tem uma cidade do lado lá, chama Jaceara. É a capital das cachoeiras. É mesmo. Eu sabia. E que tem cachoeiras maravilhosas. E que eles são em todo o Brasil o maior grupo, o maior conglomerado para o transporte de soja da América. Não sabia disso. Só na Bergamasco são mais de mil carretas para transportar soja. Soja. Se liga no tamanho e o que é Rondonópolis do querido Salvador. Obrigado, Salvador, e parabéns por sua aquisição. Cara, que da hora isso. Então, para todo o Brasil, agora, nós vamos aos preços. Versão EX de entrada. A tabela dela é R$114,300. Tá. Com a isenção de IPI, você vai pagar R$101,437. Tá aí, ó. Beleza. Então, a isenção de IPI dá em torno de 11%. Tá aí. Depois a gente vai para a versão EXL, que é essa aqui, é o fundo. R$120,900 é a tabela. Você vai pagar R$107,300. E para fechar a versão Turing? R$129,700 por R$115,140. Tá aí, ó. Essa, então, é a configuração para o PCD. Querido amigo taxista, não saia daí. Nós vamos fazer um segundo vídeo só com carro, preço, carro, preço para você, taxista. Taxista de todo o Brasil. Você pode também fazer o seu programa de isenção da onde você estiver. Pode. Ah, eu não tenho ainda aqui, eu não estou com processo, eu não estou... Pode chamar. Pode chamar o Fê e se não tiver papel e precisar do papel, chama lá a doutora Maria Beatriz na Abreu Associados. Fechou? É, muita gente já está perguntando, aproveitar aqui, com esse novo teto de 100 mil do ICMS, se nós temos um carro. Hoje, ainda não temos. Mas, lembrando que, a versão, quem acompanha a Honda sabe que a versão dos modelos começa na LX, né? Sim. e o lançamento foi da EX em diante, EX, EXL e Turing. Então, eu acredito que a média e longo prazo, não o curto prazo, mas a média e longo prazo, deve vir aí um carro adequado aos 100 mil. Sim. Mas isso é futuro. Ah, quem vai perguntar, e a versão DX? Afinada, versão DX. Nesta versão 2022, ela não existe. porque esse era com versão câmbio mecânico. Pode ser que no futuro ela volte? Pode. Mas, pra agora, nós não teremos na gama a versão DX com câmbio mecânico. Até porque essas novas normas estão se adequando, ainda está meio confuso, ainda precisa publicar. A hora que estiver correto, eu acredito que não só a Honda, mas outros fabricantes vão adequar aí os veículos pra poder atender o PCV. É isso aí. E a gente volta com as novidades, fazendo atualização, evidente, upgrade e assim por diante. Quero pedir a você, que não é inscrito, que se inscreva. A pauta PCD, ela nunca deixou de existir. Ela simplesmente ficou congelada, porque não adiantava a gente estar aqui sem ter uma notícia nova pra comunicar do Mundo Honda. Tá? A minha pauta com o Fê, ela é exclusiva aí do Mundo Honda. Ah! Se eu precisar de suporte e ajuda de outras marcas, pode chamar também. O Fê está aqui pra ajudar a desenrolar e o escritório Abreu fica à sua disposição pra te ajudar nos caminhos legais. E aqueles que querem tentar os IPVAs, primeiro, né, de ordem, de forma, num processo administrativo e depois, num processo jurídico. Aí sim, você tem o suporte pra isso também. Tá na descrição do vídeo, é só chamar, mandar um e-mail, um WhatsApp e ser feliz, porque 2022 vai ser um ano maravilhoso ao mundo PCD. É isso aí. Nos vemos então no próximo bloco falando para os taxistas. Valeu, não esquece, compartilha. Obrigado a todos aí. Obrigado e deixa o like aí, ó. Obrigado e deixa o like. Obrigado e deixa o like. Obrigado e deixa o like.